Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês a primeira parte do meu vídeo de comprinhas da minha última viagem que foi pra Miami e Orlando Eu já postei todos os vlogs dessa viagem No total foram 8 Se você quiser acompanhar como foi a minha viagem é só você se inscrever aqui no canal e estão todos postadinhos já aí pra vocês e quem já assistiu, espero muito que vocês tenham gostado Essa primeira parte do vídeo, como vocês já devem ter visto na legenda é a parte das roupas e sapatos que eu comprei Eu decidi dividir esse vídeo de compras em 3 partes pra ficar uma coisa mais dinâmica e não ficar cansativa pra vocês Dessa vez eu levei um caderninho pra viagem e tudo que eu fui comprando eu fui anotando onde eu comprei e o preço que eu paguei porque sempre o pessoal reclama pra mim que nos vídeos de comprinhas eu não falo direito onde eu comprei e eu nunca lembro direito quanto eu paguei então dessa vez eu anotei tudo direitinho e aí eu vou mostrar pra vocês as coisas na ordem que eu comprei mesmo Então vamos lá começar A primeira coisa que eu comprei foi esse macaquinho aqui que vocês devem ter visto eu usando ele no vlog do Magic Kingdom do Magic Kingdom e eu comprei ele na Saks e eu paguei 32 dólares esse preço de 32 dólares ele já é com desconto de 60% ele é de uma marca que chama Romeu & Juliet Couture eu não conhecia essa marca mas eu achei ele bem fofinho atrás ele amarra assim com um lacinho então é isso foi na Saks Fifth Avenue por 32 dólares foi na Saks que fica no Solgrass Miles ou Miles não sei como é que fala lá em Miami tá aí depois desse macaquinho lá na Saks também no Outlet eu comprei algumas coisas na Aeropostale eu comprei esse shortinho aqui coral super fofo aí no vídeo ele tá parecendo meio pink mas ele é mais pro laranja ele é bem coralzinho mesmo e esse short aqui foi 22 e 25 na Aeropostale e eu paguei e essa peça tava com 50% de desconto então esse preço de 22 dólares e 25 centavos já é a metade do preço tá ainda na Aeropostale eu comprei essa blusinha aqui que vocês também já viram nos vlogs eu usei ela no vlog do Hollywood Studios assim com várias câmeras é da blogueira Bethany Mota dá pra ver aqui é uma coleção que ela fez lá pra Aeropostale e foi 8 dólares ela foi a que tava com desconto maior ela tava, acho que se não me engano com 75% de desconto adorei essa camisetinha assim com essas câmeras ainda na mesma loja essa daqui também foi com essa foi com 50% de desconto tá escrito Weekend aqui embaixo eu não sei o que tá escrito mas é Weekend e ela é tipo cinza escura ela é bem larguinha embaixo nas mangas ela também tem uma manga diferentezinha e essa daqui foi 14,75 e outra no mesmo modelo só que coral igualzinha a anterior que eu mostrei pra vocês também foi 14,75 o preço original dela essa daqui eu não usei ainda foi esse aqui ó 29,50 e eu paguei 14,75 também na Aeropostale que fica dentro do Solgrass Miles lá em Miami depois disso eu fui naquela loja que chama eu não sei dizer o nome dessa loja mas eu vou tentar que é a Bloomingdale's e eu comprei duas calças preta uma preta e uma marrom calça assim ela é como se fosse um tipo de moletom mas não é moletom gente eu não sou boa pra explicar trecido ela tem o corte de calça jeans assim mas ela é mais socialzinha vou mostrar na marrom que eu acho que vai dar pra vocês verem os bolsos o desenho da calça olha acho que tá dando pra ver melhor essa né ó elas são iguaizinhas é de uma marca que é JW que é Jess World não conhecia essa marca também mas eu gostei muito da calça ela veste muito bem e foi 15 dólares cada uma aí depois nesse mesmo dia deixa eu tô olhando pra baixo porque eu tô olhando meu caderninho que tá ali nesse mesmo dia eu comprei esse tricôzinho cinza aqui na Banana Republic ele foi já com desconto 30 dólares e eu não lembro a porcentagem do desconto mas o valor final dele foi 30 dólares tá na Banana Republic também lá no no outlet tá aí nesse mesmo dia eu comprei ainda no outlet mas na loja da Forever 21 esse vestido longo aqui que vocês viram ele inteiro no blog no blog tá ó ele foi 17 dólares e 99 centavos esse longo aqui que eu usei num casamento tem foto dele lá no meu Instagram arroba vaidosaderosa vocês podem dar uma olhadinha lá aí na Forever eu comprei ainda essa regatinha cinza bem basiquinha que eu adoro usar por baixo das roupas com alguma coisa por cima e essa daqui foi 1 dólar e 90 que mais aí eu fui na Ross eu mostrei só um pedacinho da Ross num vlog pra vocês porque a gente minha mãe tava com pressa eu não consegui filmar as coisas eu filmei só os perfumes e agora eu vou mostrar as roupas que eu comprei é eu tô começando tentando começar a fazer corrida então eu comprei umas roupinhas de ginástica comprei esses shorts lilás aqui que ele tem uns detalhes em verde água e branco aqui na lateral ele tem aquele shortinho por baixo sabe de tipo de lycra e lá na Ross é tipo como se fosse assim um brechó assim sabe mas não de roupa usada de roupa nova e pelo que eu sei é tipo assim várias várias lojas tipo as coisas que não vende nessa loja que já passou pelos outlets ainda não foi vendido vai tudo por essa loja com preço bem baixo esse shorts aqui é da marca RBX eu acho que é esse o nome da marca não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí aí o preço original dele era 20 dólares eu paguei 9,99 então na Ross esse shortinho aqui de ginástica ainda lá na Ross eu comprei também de ginástica esse short saia aqui da Rebook o preço original dele é 54 dólares e eu paguei 16,99 nele ó aqui tá a etiquetinha da Ross calma aí ah não adianta muito tentar focar essa câmera é meio maluca então o preço original é 54 e eu paguei 16,99 e é shortinho saia ó essa parte é saia e aqui embaixo tem o shorts é preto preto é difícil mostrar na câmera que mais eu comprei na Ross cadê cadê ah comprei lá uma blusinha da Puma opa enganchou aqui eu já deixei tudo organizadinho aqui em cabides na ordem que tá no caderninho pra não me perder ó comprei essa blusinha aqui da Puma atrás ela é mais cavadinha assim tem até uma tirinha de silicone aqui ó pra ela não ficar caindo no ombro também foi na Ross eu paguei 12 dólares por ela ainda na Ross eu comprei essa camiseta regata branca aqui que ela tem essa estampa de elefante essa daqui eu também não usei ainda tá com a etiqueta ela da Ross ela foi 11,99 e é de uma marca que chama vintage 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 suz suz vintage suzi vintage suzi ó aí ela é bem daquelas compridinhas que fica legal pra usar com legging e bota e um casaquinho agora no inverno outono sabe bem bonitinha então foi 11,99 na Ross que mais a última coisa que eu comprei na Ross foi esse cardigan preto aqui ó ele é mais longo nas pontas ele veste super bem eu usei ele no vlog que eu mostrei que eu fui de Miami a Orlando no final do dia quando eu fui à noite em Downtown Disney eu usei ele ele é super quentinho adorei esse cardigan ele é da da loja ai eu não sei falar esse número mas vou falar em português porque eu não sei falar esse número em inglês é 89 e Madison então eu vou eu vou escrever aqui embaixo o nome da marca porque não tá focando mas é esse aqui ele é super lindo esse cardigan pena que na câmera os detalhes da roupa preta não pega mas ele é um pouquinho mais comprido na frente assim ele não é de fechar nem nada adorei esse daqui e deixa eu ler ali quanto eu paguei ele foi 17,99 aí no outro dia no outro outlet aí eu acho que eu já tava em Orlando se não me engano já as compras de Miami se não me engano foram essas aí eu comprei sapatos também mas eu vou mostrar no final eu fui naquela loja acho que é Under Armour que fala também pensando em roupa de ginástica comprei essas duas camisetas aqui em Gola V e as duas saíram por 30 dólares que não era o preço de promoção lá da loja elas são mais compridinhas assim sabe então é melhor na hora da ginástica fazer corrida e tal não ficar com tudo à mostra vocês sabem né como é que são as coisas e que mais aí eu comprei na Asics um pacotinho de meias assim na verdade é assim você compra dois pacotes de meia ganha mais um aí eu comprei dois pacotes do masculino pro meu namorado e aí o terceiro ficou pra mim então essa daqui eu já tinha comprado dessa meia numa outra viagem na Asics também com a mesma promoção meu pai pegou duas eu peguei uma pra mim então é esse pacotinho aqui de meia e um pacote de meia custa R$12,99 aí o terceiro é grátis que mais comprei também essa blusinha aqui na Calvin Klein essa blusinha aqui foi R$22 também já com promoção não lembro a porcentagem de desconto dela mas o preço final foi esse foi na Calvin Klein eu fui no Premium Outlet Orlando da International Drive se não me engano gente eu não lembro essas últimas comprinhas de Orlando foram lá então essa blusinha aqui da Calvin Klein também mais compridinha por R$22 aí eu fui na Gap e só comprei esse tricô aqui eu até ia comprar mais moletom sabe mas aí eu acabei não comprando porque moletom eu uso super pouco e tricô assim eu uso bastante pra trabalhar pra sair dá pra usar pra várias ocasiões esse moletom é só tipo em ocasião bem assim mais informal de vez em quando e como eu gosto de andar sempre mais arrumadinho eu dei preferência pra comprar tricô e como já não tinha mais quase nada do meu tamanho que é o Small a única coisa que eu trouxe foi esse tricô aqui ele é super pesado super quentinho por R$12,90 tipo muito barato gente esse tricô aqui da Gap e ele é maravilhoso eu acho que não tá dando pra vocês verem aí os detalhes dele mas ele tem uma trama super bonita que mais? aqui ó meu caderninho vou virar a página aí calma aí agora eu quero ver eu pôr o caderno aqui de novo calma deu aí eu fui no Walmart e comprei um shortinho pink assim pensando em comprar em usar ele pra corrida foi no Walmart de Orlando e eu paguei nele R$7,96 ele não tem marca assim definida comprei ele pra poder fazer corrida ou quando vai na praia na piscina colocar um shortinho assim de tactaco seca rápido aí eu fui na Etienne lá em Orlando naquele dia que eu cheguei tarde no Magic Kingdom sabe comprei super correndo isso daqui e aí depois eu contei lá pra vocês no blog o que aconteceu aí eu comprei essa sainha aqui porque eu já tinha uma dessa preta e eu amei essa saia que ela é de cintura alta e fica mais soltinha no corpo super super confortável ela é meio que de moletomzinho assim sabe de algodão essa saia aqui foi R$14,95 e a última peça de roupa foi esses shorts aqui deixa eu fechar o botão pra dar pra ver melhor fechar o botão dele aqui ó esse shortinho aqui também foi na Etienne custou R$9,90 ó tem dois bolsinhos atrás rosinha clarinho esse aqui eu usei ali no vlog do Epcot que foi o último vlog que entrou do Epcot do jogo de basquete era esse shortinho aqui que eu estava usando aí eu comprei de sapato eu comprei esse All Star branco aqui que eu estou apaixonada por esse All Star branco era exatamente assim o que eu queria porque eu não queria aqueles com aquela aquele traço vermelho aqui eu queria ele bem mais discreto assim possível sem cor sem nada pra eu poder combinar ele com o maior número de looks possível e eu queria mostrar o detalhe dele espero que esteja pegando aí na câmera o foco direitinho ele todo furadinho aqui assim ó ele é super super fofo eu comprei ele numa loja que chama Wreck Room Shoes e lá você compra um calçado e o segundo sai por 50% do preço aí o meu irmão meu pai comprou um All Star pra ele também e o meu saiu por 50% do preço e eu paguei 30 dólares nesse All Star aqui e ele foi em Miami tá que eu comprei ele aí eu comprei também essa rasteirinha aqui lá na Aldo peraí que ela tá toda torta que eu já tinha comprado na primeira vez que eu fui pra Orlando uma rasteirinha da Aldo e ela não tá maravilhosa mas dá pra usar até hoje eu achei o sapato de ótima qualidade ó ela é nessa cor aqui assim caramelo tem esse detalhe aqui dourado com strass que eu adoro sapato assim com strass comprei lá no Outlet da Aldo e eu paguei nela foi 29 dólares isso mesmo 29 dólares no Outlet da Aldo foi lá no Soul Grass também tá no Outlet em Miami e comprei também na Gap esta Anabella aqui com esse salto de cordinha que é tipo espadrilha o salto mas espadrilha é aquela que é fechada aqui ela não é ela é aberta ó aqui na frente ela tem uma tira aqui ó que ela cruza ai ela cruza em cima do pé assim tá vendo da Gap o preço original dela tá aqui na etiqueta foi 30 era 39,99 e eu paguei 19,99 nessa sandália aqui tá difícil de mostrar porque ó ela tá amarrada ainda eu não sou o tempo que eu ainda não usei e a última coisa que eu tenho pra mostrar são veio em vários negocinhos mas eu joguei fora são essas meias aqui que eu comprei elas também na Rec Room Shoes que é a mesma loja que eu comprei o All Star e eu comprei essas meias pra usar com ele ó porque elas são bem assim curtinhas sabe daí ela não aparece no tênis aí dá pra usar tênis pra ser no que tá sem meia mas você está com meia ela é dessa marca La Leda e ela custou 12 dólares 6 pares de meias então foram essas as minhas comprinhas de roupas em Miami e Orlando espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo das minhas comprinhas e das dicas que eu deixei aqui pra vocês se você gostou não se esquece de clicar aqui no joinha pra mim tá bom se inscreve aqui no canal abaixo pra continuar recebendo as próximas atualizações ainda tem o vídeo de todas as minhas comprinhas de cosméticos makes coisas pra cabelo e um outro vídeo que eu fiz com comprinhas aleatórias tipo coisas eletrônicas fofuras e etc e todos os outros vídeos que ainda estão por vir se você quiser continuar me acompanhando mais de pertinho o meu instagram e o meu twitter é arroba vaidosaderosa a minha fanpage no facebook é facebook.com barra vaidosaderosa um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau